Ninguém é nesse país, por amor dos dólares E na verdade, nenhum jogador brasileiro é patriota Campeão do mundo é o Jag Teve que pôr o Jag e salvou o dia tudo Como o goleiro que se quer para o goleiro A Bahia toda me conhece Mas salvou tem quem não merece O pau de salvador Salvou tem quem sempre ganhou Quando foi que os pinteleiros com vocês Comprim que prometeu É tudo abobrido Você tá ali comendo Ele votou em mim, você não votou Tiririca teve o milha e meia de volta de protesto O pau de São Paulo está de parabéns Expressando o seu repúdio A sua indignação aos políticos desmanalizados Votando palhaço para deputado Esse é pra isso Ele tá revoltado Ele tá revoltado Ele queria ser de mirica Ele já está voltado Ele vai ser de mirica Ele foi quadrá